Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo e trago mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, antes da gente começar, eu já convido a vocês a se inscrever-se no nosso canal, deixar aquele super like caprichado, galera. Façam bastante comentário, fala de onde que você é, né? Embaixo aí está o link da nossa família Cupim, certo? Se vocês quiserem participar. E também pessoal, não esqueçam de compartilhar os vídeos aí nas suas redes sociais, aí Facebook, Instagram, seus grupos do WhatsApp, rapaz, tá ajudando no canal. Conto com a sua colaboração. Galera, não esqueçam de ativar o sininho das novas notificações, ó. Badala o sininho aí, para vocês, né? Desse lado aqui o sininho aqui, ó. Desse lado está o sininho. Larga o sininho sempre ativado para você receber os novos vídeos aí. Toda terça-feira às 21 e sexta-feira às 21. E o vídeo que eu vou apresentar para vocês hoje, eu vou montar o desarmador automático e a tampa, passo a passo, para vocês não perderem nada. Fica bem de perquinho para vocês verem. Então, se ajeita aí e bora para o vídeo. Então, vamos lá, família Cupim, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês não colarem nem aqui e nem aqui no meio, né? Beleza. Então, primeiramente, para fazer o desarmador automático, você vai precisar de uma mola assim, ó, comprida, tá vendo, ó? Com o arame comprido assim, ó. E esse curtinho aqui, tá? Se a sua mola tiver bastante pressãozinha, não precisa ser tão comprida igual essa aqui não, tá bom? Ó, tá vendo a pressãozinha dela? Aí você vai fazer aqui, ó, dois furinhos igual eu fiz aqui, tá vendo? Dois furinhos, né? Vazado esse furo, tá bom? Dois furinhos vazados. Aí você pega um arame assim, ó, faz um helinho, coloca uma ponta aqui, tá? Agora aqui, ó, você vem aqui, ó, tá vendo? Essa perna aqui para cima, ó, essa perna vai entrar aqui nesse primeiro furo aqui, tá? Peraí, deixa eu esquecer, voltando aqui, dobra aqui, ó. Tem que dobrar essa perna aqui, ó, igual. Então, voltando é que eu tinha parado. Então, você dobrou as duas perninhas, né? Tá vendo, ó? Você vem aqui, ó, você coloca essa primeira lá, ó, tá vendo? Aí o que você vai fazer aqui, ó? Vai colocar as duas perninhas no furinho. Colocou, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas vai, ó. Colocou as duas perninhas. Tá vendo essa pontinha do arame aqui, ó? Você vai ter que jogar ela por baixo aqui, ó. Ela vai ter que ficar na... Ela vai ter que ficar grudada no fundo do salpão lá, tá vendo? E empurra isso até encostar, ó lá, ó. Empurrou até encostar, você dá uma dobradinha aqui, depois você dá uma... Depois eu vou fazer um acabamentinho ali, tá vendo? Olha como é que vai ficar a pressão da molinha, galera, ó. Tá vendo? Pressão da molinha. Aí você entra com a sua grade aqui, ó. A grade vai... A mola vai descansar na grade. Não deixa passar entre a fibra não, né? Tem que ser por baixo aqui, tá bom? Ó lá, ó. Aí você pega o seu arame que tá preparado com o cantinho ali, ó. Tá tudo furadinho. Eu assinei todos vocês no outro vídeo. Olha lá, ó. Passa por dentro. Tá vendo? Se você quiser usar um arame infininho ali, você pode usar também, viu, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Ó, passou aqui, ó. Olha lá, passou aqui. Tá vendo? Agora aqui, galera, o que vai definir, o que vai definir a altura aqui, ó, você vai fazer um Lzinho assim, ó, igual eu fiz, tá vendo? Um Lzinho de arame. Eu tinha feito um com dobrinha aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tinha feito um com dobrinha caprichado aqui. É que vai em cima da mesa que você não vê. Chula? Não, não é isso. Eu vou preparar um aqui e já mostro pra vocês. Aí, pessoal, ó, você vai fazer aqui, ó, um Lzinho assim, tá vendo? Bonitinho, ó. Tá vendo? Eu fiz, voltei uma dobrinha aqui. Não tem segredo pra fazer, tá? Tá vendo, ó? Fazer um pra vocês verem aqui. Um rapidinho. Ó, pega aqui assim, ó. Esse aqui assim, ó. Aí você faz uma dobrinha aqui, ó. Né? Só que faz mais comprida, tá? Não faz curtinho assim, não. Pra ficar bem bonitinho, pra encostar aqui. Olha lá, tá pronto o Lzinho. Aí você faz um furinho aqui, ó, no cantinho. Tá vendo aqui o furinho no cantinho aqui, ó? Aí você coloca aqui a sua pecinha. Né? Espera que você vai entender já. Por que que tem essa pecinha. Olha lá, ó. Aí você passa uma colinha, tá? Pra ela ficar bem firme aí, pra ela não sair. Tá bom? Ó. Tá vendo, galera, ó? Ela que vai segurar o balancinho, tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ela que vai dar o piquezinho ali. Agora a gente vai colocar a tampa de cima aqui com a molinha. Vocês lembram que eu falei pra vocês que... Tem que ter uma borrachinha, ó. Você coloca lá, ó. Pega a borrachinha. Às vezes a molinha dá um pouquinho de trabalho pra pôr, tá, galera? Mas é normal, tá bom? Aí você passa aqui primeiro, ó. Ó. Passou aqui primeiro. Passou aqui primeiro. Ó, a molinha, ó. Coloca a borrachinha aqui. Volta a tampinha pra trás, ó. Pra borrachinha entrar. Agora você tem que achar o furo da madeira aqui, ó. Esse eu acho. Aí, ó. Acho o furinho da madeirinha aqui. Vê que você passou ele aqui. É só você colar ou cortar o arame, tá? Igual eu falei pra vocês. Eu tô usando um raio de bicicleta, tá, pessoal? O problema aqui é que a gente não vê o furo. Você tem que dar uma puxadinha nele ali, ó. Alinhar. E passar ele. Aí, ó lá. Você alinhou ele ali, ó. E passa o arame. Ó lá, ó. Tá vendo? Ó, a portinha tá pronta, tá? Aí você coloca o... O arame no cantinho aqui, ó. Dá um acabamentinho na molinha aqui, tá vendo? Ó, bem bonitinho aqui assim, ó. Torta ela aqui assim, ó. Aí você corta o excesso aqui de baixo. Aqui, galera. Se você quiser fazer legalzinho, ó. Você dá uma entortadinha aqui no arame pra cá também, ó. Pra cá, ó. Corta um pedacinho. Deixa só um pedacinho de nada lá, tá vendo? Aí você faz uma dobrinha aqui pra baixo, ó. Coloca ele aqui, ó. Pega por cima aqui, ó. Coloca ele aqui, ó. Aí ele vai entrar aqui na madeira, ó. Tá vendo? Vem que fechou? Agora, pessoal. Olha aqui, ó. Você dá um acabamentinho aqui também, né? E você pega aqui, ó. Faz um acabamentinho aqui, ó. Eu gosto de fazer esse acabamento aqui, ó. Deixa eu segurar aqui pra... Pra não sair fora. Ó, meu próprio alicate, ó. Eu corto aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí eu faço uma dobrinha aqui, ó. Uma bolinha aqui, ó. Hum. Tá vendo? A bolinha já enfinca na madeira aqui, tá? Pro lado de cá, a mesma coisa. Você volta aí aqui, ó. Olha lá. Medida do alicate. Você põe o alicate lá, ó. Ele corta, tá vendo? Aí você faz a bolinha aqui. Pega bem na pontinha. Ó. E faz a bolinha pra ele entrar na madeira aqui. Dá uma apertadinha aqui, ó. E fica bonitinho, ó. Tá vendo? Ficou um acabamentinho legal. Ó. E agora aqui é só... Agora você regula. Ó. Agora você regula aqui, ó. Regula aquele meio que eu falei pra vocês, ó. Agora é a hora de você colar ele, tá, pessoal? Foi que você regulou. Você cola. Você vem aqui, você dá uma liberadinha aqui no arame, ó. Dá uma subidinha no arame aqui. Porque ele não tá chegando no desarmador. Ó. Ele vai sair fora. Tem que passar uma colinha. Olha lá, ó. Vamos ver se ele vai armar agora. Ó. Viram aí, pessoal? Como que é? Vou desarmar pra vocês verem, ó. Desarmei. Pega só lá no desarmador pra eles verem, ó. Olha lá, ó. Show de bola, hein, galera? Vocês viram bem na pontinha. Ó, pega um pouquinho mais de longe. Agora, ó, vamos supor, né, ó. Isso aqui é bem levinho, essa caixinha da broquinha aqui, ó. Tá muito levinho. Tem que ser um pouquinho mais pesado que a caixinha de broca. Muito levinho demais. Tirar o bloquinho ali dentro. Agora é capaz de ir. Olha lá, armou, né? Ó. Show de bola, hein, galera? Vocês viram como é que ficou legal? Agora eu vou fazer o passador aqui e vou finalizar aí pra vocês verem pra ficar show. Bom, pessoal, ó. Já terminei o passador, tá? Observe que eu fiz um passador bem grande, tá? Se acaso você precisar pegar com a mão assim. Ó, agora aqui, ó. Você alinha, tá vendo, ó? Alinha essa peça com essa fibra aqui, que é a do meio, ó. Certinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, a sétima fibra. Alinha ela, aí depois você, ó. Aí depois você alinha, você... Depois que você alinhou aqui, ó. Você alinha essa peça bem no centro aqui, ó. Tá vendo? Fica bem no centro bonitinho ali, ó. Alinhou. Aí você pega e cola aqui, ó. Pra não correr mais fora, né? Colou aqui. Desarma ele, né? Não deixa bater pra não correr lá. Vem aqui, você cola aqui também, ó. Corta o excesso do arame aqui. Vamos lá. Pingo uma cola aqui dentro, ó. Pra não sair fora, ó. Se pingar a cola aqui, ele não vai sair mais fora. Aqui também, ó. Você dá o acabamento aqui, ó. O arame aqui, você puxa ele pra cá. Não, ó. Puxa ele aqui, ó. Corta o excesso dele também. E não vai sair mais fora daí. E esse passo aqui tá pronto, né? Já funcionando, ó. Bonitinho, né? Igual eu expliquei pra vocês aí. Tudo certinho. Agora é só a gente fazer a tampa lateral aqui. Mostrar bem pertinho pra vocês. Igual eu mostrei esse aí pra não ter problema, né? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham entendido que eu mostrei bem de pertinho pra não ter problema algum. Se vocês quiserem colocar um outro arame do lado de cá, também pode, tá? Mas não há necessidade, tá bom, pessoal? Se você quiser que ele dá uma armadinha mais dura, você dá uma tortadinha pra lá, assim, ó. Que aí ele sobe a madeirinha, ó. Aí o desarme fica mais alto, entendeu? Ele vai subindo ali, ó. Quanto mais você erguer o araminho, mais fica alto aqui. E eu peço a vocês aí, compartilhem os vídeos pra gente aí. Deixem aquele super like, façam bastante comentário, falam de onde que você é, tá? É, igual eu falei, não é pra ninguém sair caçando passarinho por aí, tá? Esse aqui o cara vai alonar no viveiro dele que é grande, tá bom, pessoal? E chegamos no final desse vídeo. Igual eu sempre digo a vocês aí, nunca desista dos seus objetivos. A sua mente cria a sua realidade. Um abraço pra todos da família Cupim. Clique nesse logotipo pra você se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.